Gente, começando mais uma fase de trium. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou lutar aqui para a frente. O que é isso? 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 Opa! 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 E aí Esse é muito bom! Vou colocar um caí. Não parecem! Mas não dá, porque! Acho que não... O que é isso? 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 Rage. 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 O que é isso? 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 Não acredito não! O que é isso? 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 E aí, o que é isso? O que você vê que está com a mão de Deus? Aparência em cima Tchau, tchau. 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 O que é? Não há... Onde está o marido? 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 Mãe... 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 Mini Mode 1 Ooo... Mãe... Tchau, tchau. 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 Tchau.